Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou a Caroline e hoje o assunto é pemba e ponto riscado. Você sabe o que é uma pemba? A pemba é um giz feito de minério de calcário. Normalmente a pemba usada é a branca, mas existem várias cores de pemba e dependendo da entidade ela pode usar a cor que ela desejar. Por exemplo, um caboclo pode usar uma pemba verde, um baiano, uma amarela ou vermelha, um preto velho, uma branca, um eixo, uma pemba preta. Em alguns casos a maioria deles utilizam a pemba branca e normalmente em rituais, a não ser os rituais mais específicos, também é utilizada a pemba branca. A pemba pode ser utilizada por diversas finalidades, por lavagem de coroa em amassi, para arriscar pontos através das entidades, abrir e fechar trabalhos. Pode ser utilizada como pó de pemba também para purificação do campo astral daquela pessoa. Normalmente a gente faz o próprio pó com a mão e assopra na pessoa. Algumas entidades também utilizam dessa forma, enfim, tem muitas formas de ser utilizado. O foco que nós iremos falar hoje é sobre o ponto riscado. A etapa de apresentação da entidade será realizada com o tempo e quando o médio estiver preparado para aquele momento. Então, quando esse momento chega, o dirigente da casa ou a própria entidade do médio mostra que ele está pronto para poder riscar o ponto. E quando isso acontece, existe mais ou menos um passo a passo. Então, o primeiro passo é a entidade falar o nome. Às vezes a entidade já fala o nome e já risca o ponto. Em alguns casos, ela somente fala o nome e depois de um tempo ela risca o ponto. E por último, ela fala o seu ponto cantado. Ela canta o próprio ponto dela. Esse seria o processo mais tradicional. Hoje em dia, na maioria dos terreiros, não é solicitado o ponto cantado. Normalmente, eles solicitam apenas o nome da entidade e o ponto riscado. Por quê? A entidade, quando ela risca o ponto, ela utiliza também algumas bebidas, ela utiliza complementos para a sua força naquele ponto. Então, ela pode utilizar ervas, ela pode utilizar bebida, ela pode utilizar charuto, cigarro, a própria pemba, entendeu? Ela pode utilizar várias situações e elementos que complementem a sua força naquele ponto. Mas, afinal, né, o que são os pontos riscados? Eles são as grafias que as entidades utilizam como identificação delas mesmas. Por exemplo, nós temos o nosso RG. Então, temos lá o nosso nome completo, nossa filiação, de onde nós nascemos. Então, é praticamente a mesma coisa. O ponto riscado da entidade, ela é a identificação daquela entidade. Quando a entidade risca o ponto, ela está passando para o seu médium as suas informações básicas, como qual é a falange que ela trabalha, ou se ela é responsável por alguma falange, qual é o seu campo de atuação, se ela trabalha no cemitério, se ela trabalha na montanha, no mar, no rio, ou os seus elementos de trabalho. Então, as principais características do ponto riscado são esses. A gente saber o nome da entidade e, através do ponto, conseguir identificar o seu campo de atuação, a sua força, os elementos que ela trabalha. E também existem alguns outros pontos riscados que são específicos. Por exemplo, a entidade está trabalhando, o Exu está trabalhando com um descarrego. E ele vai lá e risca um ponto que não é o ponto de identificação dele. Ele risca um ponto de descarrego ou um ponto de limpeza espiritual. Um baiano pode utilizar um ponto de firmeza ou de sustentação para aquele trabalho que ele está fazendo. Esse tipo de ponto, normalmente, são considerados como pontos energéticos, aonde aquela grafia específica vai trazer energia para o trabalho que está sendo realizado. Certo? Então, fora isso, a gente tem os pontos que representam a falange das entidades. Então, até agora, nós falamos de três tipos de ponto. Ok? O ponto que representa a entidade é o ponto geral da linha. Por exemplo, eu trabalho com o caboclo rompimato. O caboclo rompimato não me deu o ponto riscado dele, de identificação dele. Como que eu posso entrar numa energia com ele sem ser na questão da incorporação? Quando um médium está, principalmente, na iniciação do seu desenvolvimento mediúnico. Ele pode riscar o ponto da falange daquele caboclo. É o ponto geral. Então, através daquele ponto, ele consegue ter o acesso ao caboclo. Tem, por exemplo, o ponto geral da linha do Exucapa Preta. Tem o ponto geral dos Baianos, Severino, por exemplo. Então, existem vários pontos gerais de linhas que, através deles, vocês conseguem conexão com a entidade. Isso é independente de você trabalhar ou não com aquela entidade. Você pode riscar, por exemplo, o ponto do Preto Velho, Pai Joaquim, de Angola. Aí você vai pegar o ponto específico daquela linha, do Pai Joaquim, e vai riscar e vai solicitar o auxílio dele. Não necessariamente você precisa trabalhar com aquela entidade. Entenderam? Eu acredito que tenha ficado clara essa questão. Como eu estou dizendo, cada entidade tem o seu ponto riscado. E, por isso, não é aconselhável que nós busquemos, através da internet, os pontos riscados para encontrar. Então, eu quero saber, amanhã eu vou ter que riscar o ponto do meu caboclo. Eu quero saber qual é o ponto do caboclo rompimata. Eu vou lá e pesquiso na internet. Aí chega na hora, o que eu pesquisei na internet está na minha mente, o meu medo, a minha insegurança para aquele momento que está acontecendo. E eu acabo não permitindo que a minha entidade passe realmente qual é o ponto riscado dela. Então, isso acaba atrapalhando e confundindo a nós mesmos. Entendeu? Então, a entidade acaba não riscando. Ou, muitas vezes, risca o ponto errado por interferência do médium. Nesse processo todo, quando a entidade risca o ponto, sempre existe um cambono, né? Que vai lá, copia aquele ponto da entidade e no final do trabalho, no final da gira, ela entrega o papel para o médium. O médium vai guardar aquele papel, vai anotar num caderno com as especificações, com as informações daquela entidade, para que, conforme for passando o tempo, ele consiga entender qual é o foco de trabalho daquela entidade, como que ela, quais são os elementos que ela trabalha, entende? Então, você, através do ponto riscado, você tem um acesso a informações extremamente importantes para trabalhar com a entidade, tá? Então, esse é o nosso foco de hoje, é explicar para vocês a importância de um ponto riscado e os diferentes tipos de ponto riscado. Então, só para lembrar, nós temos o ponto riscado de identificação da entidade, temos o ponto riscado, que são considerados pontos energéticos, que são aqueles de descarrego, limpeza, enfim, e temos os pontos riscados geral de cada linha de trabalho, ok? Eu espero ter ajudado vocês nesse entendimento. Peço que, se você gostou, você compartilhe com seus amigos, com seus irmãos de fé, para que eles possam também ter acesso ao conhecimento e entender um pouco mais sobre essa questão da pemba e do ponto riscado. Gratidão! Se você gostou, se inscreva no nosso canal e eu espero te encontrar em breve. Axé!